Gente, 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 eu não tinha novidade, mas minha mãe acabou de sair de casa e eu já peguei o celular e corri filmar, porque, bom, a Corn Snake, ela já tá ficando pra fora, eu tive que colocar essas telinhas, ó, dá uma olhada, porque ela escapou daquela caixinha de plástico que ela tá, e já ficou aí, porque realmente esse bichinho aqui é de outro mundo, ele escapa com muita facilidade, olha ela lá. Minha criança, ela tinha se enfiado totalmente aqui embaixo, queria ver se dava pra filmar, mas, e lá vai pra toca, pra variar, ela adora se enfiar aqui, não vai dar pra ver ela lá dentro, mas enfim, Deixa eu voltar esse pedaço de pau dela aqui Beleza? Tá aí o terrário da minha neném, eu preciso colocar agora uma planta artificial pra ela Vamos ver se eu coloco bem aqui assim no meio Isso aí Só que eu trouxe essa novidade pra vocês, porque agora ela vai ficar aqui Porque essa menina já consegue fugir Ela já consegue fugir É Fui, gente Agora, eu vim aqui Nasceu, gente Eu tava, eu tava, eu tava É, eu tava achando que ela tava É, grávida, né Sei lá, prenha, não sei como é que fala pra Camundongo Mas, aí eu vim aqui mostrar pra minha mãe E nasceu muitos filhotinhos, eu nem contei ainda Quantos deu, mas eu vou mostrar agora pra vocês Tá aí que eu vou pegar aqui a galinha deles E vamos levar lá pra cozinha Porque Aqui é mais claro pra vocês verem Eu vou mudar pra câmera frontal agora, peraí Gente, ó Dá uma olhada Oi, gente Oi, papai Oi, mamãe Oi, a canto bebo Canto bebo Um, dois, três, quatro, cinco Cinco nenéns Eu acho Que ainda vem mais Porque ela ainda tá meio gordinha Vocês tão vendo? Ou esse é o macho? Acho que esse é o macho Não sei, não dá pra ver agora Porque agora já estão mais parecidos Porque ela já deu a luz, né Então Eu não sei Mas tava parecendo que ela já Eu tava desconfiando que ela tava grávida Porque ela tava gordinha Mas olha aí, galera Quatro filhotinhos Cinco Burro Ai, ai Bom, gente Eu só vim pra mostrar isso aqui pra vocês E eu ainda não sei Eu acho que eu vou deixar crescer E E ter mais um casal Não sei Eu não sei o que eu vou fazer ainda Estou em Estou na dúvida Mas Eu só quis trazer pra vocês verem Que já começou a criar É Ai, meu Deus Abriu Ai, meu Deus Vamos fechar de novo Vamos fechar bem Pronto Um Dois Pronto Vamos voltar agora Ela Pro lugarzinho Normal deles E vamos dar mais piada aqui Já que ali Tinha bebo Já correu pra lá Eu vou olhar aqui, então É Aqui ainda não tem não Não tem não Talvez a firma é meio nova ainda Não sei Gente, é isso Um videozinho rápido pra vocês Só pra Trazer a novidade mesmo Tá difícil fechar aqui com a mão só Consegui Beleza, creuza, maravilhosa E fomos Tchau, gente Até o próximo